E que merece atenção. Tem 12 gols no campeonato. O Hulk é o artilheiro da competição com 17 gols. Já é apontado por muita gente o Hulk como o craque do campeonato. Pra controlar, joga o Bahia fora de casa. O Atlético já não vem jogando bem em casa. Não jogou bem contra o Juventude. Muita dificuldade dos dois nesse primeiro pé. Contra Flamengo, Esporte e Atlético Goianiense. Na próxima quinta-feira pega o Flamengo no Rio. São Paulo joga na quarta-feira contra o Fortaleza no Castelão. Rigoni tomou o terceiro cartão amarelo. Colocação do Bahia no campeonato. Até agora o furacão começando colado no G6. O sétimo colocado no início da rodada em recuperação. Aí o Atlético. Velocidade em bloco. Como era o Ceará na melhor versão, o Guto Ferreira. Mas o Bahia já estava meio acostumado a jogar assim com alguns treinadores. Com o Roger, a melhor versão do Bahia. Era essa versão também mais intensa. Aí tenta vir a equipe do Santos. Arrancada do Caio Jorge. Bom desarme aí do Patrick. Outro candidato a ser uma revelação desse campeonato. O Patrick, 21 anos promovido no... Velocidade, saiu o cruzamento. A bola é do outro lado. Ia chegar lá o Matheus Bahia. Tem o Rodriguinho. Matheus Bahia ajeitou de calcanhar para o Rodriguinho. Aí ele prende, esconde a bola. Tem muita qualidade. Aí o Douglas Lima. Autorizado. Perna esquerda. Levantou. Primeira trave. Tirou. Rodriguinho. Rodriguinho salvo pelo Matheus Bahia ali. Que deu uma puxada de bola incrível. Lateral já cobrado pelo Matheus Bahia. Bota no chão. Deixadinha bonita. Ramírez. Dribble seco. Botou na frente. Boa bola. Ficou preso sem opção. Kleber não consegue o domínio. Pelo toque ali de primeira do Matheus Bahia. Aí o Rodriguinho. Já tentava... Já está em campo. Camisa número 11. Só vou confirmar aqui quem foi que deixou o campo. É, o Fecin. É que na verdade você não se confundiu não. Porque a placa subiu 79 do Matheus Bahia. Buscar também um contra-ataque, né? E tentar matar a partida. Aí o toque do Misaki. O Misaki passa a ser esse jogador mais à frente. E o Grêmio tem três na teoria, né? Para correr. O Luiz Fernando. Passão e o bote do Eduardo na hora certa. E agora o Atlético desce. Bola comprida para o Tobinha. Chega rasgando por baixo o Matheus Bahia. Bolinha. Abre com o Vitor. No invangulo. Dentro da área. Para fazer o levantamento. Último toque ali do Lucimário. Bela jogada agora do Matheus Bahia. Para montar o contra-ataque na equipe baiana. Assessor de imprensa da base. Esporte Clube Bahia. Muito obrigado aí pelas informações. Pela ajuda na transmissão aqui da CBF TV. Avança e velocidade. Vem conduzido. Abre bola aqui na direita com o Douglas Morel. Deixou de calcanhar. Boa bola. Boa jogada. Douglas Morel foi desequilibrado. São contra o Santos. Um a um gol dele. Mas evidentemente que foi sacrificado. Porque recebeu pouquíssimas bolas. Né? A ponte. Olha a caneta. Caneta linda. E acaba aí. Andro. Olha o esporte crescendo ali para cima da defesa do Palmeiras. Olha a devolução. Lance bom. O ato está perto do lance. E sinalizou que foi.